O DESTACAMENTO VERMELHO DAS MULHERES É um filme muito atual, pois as mulheres buscam não só na China, mas como no mundo todo, a materialização efetiva do famoso slogan de Mao Zedong, as mulheres seguram a outra metade do céu. Algo importante a ser mencionado é que a história do destacamento vermelho das mulheres é uma história real, porém a verdade é que grande parte delas foi capturada, torturada e morta pelos nacionalistas do Kuomintang durante a batalha, sendo esse filme um tributo romântico e heróico ao primeiro pelotão feminino da história do Exército de Libertação do povo chinês. O DESTACAMENTO VERMELHO DAS MULHERES 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 É isso aí. Beleza, cara. Tem um dia que vai sair de fora. Se passar por este lugar, é o que é o sul. Vámona! 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 Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Vamos. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O? O? O que é? O? 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 O?